Agora vamos para a parte de sapatos, de 39 por 3 euros, Green Coast. Vamos ver isso aqui. Está 149, mas eu não sei quanto ele está agora, interessante, esse aqui, peguei 26 por 12, e é tamanho 44, legal, vamos ver esse tênis da Adidas, o tamanho é bem grandão, não tem tamanho, esse aqui, 10 euros, esse tênizinho da Apollo, poxa, não tem o preço, o tênizinho da Apollo não tem o preço. Baby jeans eu sei que é uma marca legal também, 85, mas deve ter mais desconto. Esse aqui, da Puma, olha, de 129 por 45, tamanho 60, é isso? Não consigo ver o tamanho, então aqui tem uns tamanhos grandes, que é bem legal, né, para todo mundo poder ter acesso. Olha, esse aqui está bem bonitinho, vamos ver quanto, de 99 por 59, olha, lindinho o rosto, esse aqui, de 110 por 33, esse aqui da Puma também, esse aqui também, ó, de 100 por 30, tamanho grandão também, que é bem bom, deixa eu ver, olha esse, de 120 por 36, é 41, é 41, é 41 europeu, eu não sei, não me lembro como é que é a mudança, né? Esse aqui, oito e meio, da Adidas, 69, olha, aquele roxinho tem mais de um, lembro que uma vez aqui tinha um, que era um, assim, só que os golds eram tão lindos, 59, esse aqui está bem bonitinho da Puma, 39, olha, 39, é o número, 31, bem interessante, olha, um outro modelo diferente, só que olha, aqui está já uma baguncinha, não diz quanto, bonito ele, é legal para quem tiver o pezinho maiorzinho, que às vezes não encontra o número, aqui tem umas boas opções, olha, esse tamanho 40 e meio, 34, olha, esse aqui é legal, esse aqui, Adidas Gazelle, olha, vários e vários, esse aqui diferentão da Adidas também, olha, sabe, tem umas modelinhos bem legais e diferentes, e bonitos aqui, tamanhos grandes também, esse aqui eu já mostrei, mas vou ver se eu consegui o preço, olha, 45, tá, esse aqui de 129 para 45, deixa eu olhar lá, que tem mais sapatos, tem muitos sapatos lá, olha, tem umas outras marcas que eu não conheço, essa Funny & Basics aqui, tá de 79 para 39, esse aqui, Vitória, o nome da marca, da marca, tá 49, mas acho que não tá com desconto, esse aqui 10 euros, essa sapatilha, esse aqui, 2 eurinho, amor, que é esse? Esse aqui é doido, que é esse aqui, não diz também, esse aqui é doido, que saco que não tem os preços, aquele ali, aquele ali, horroroso 23, esse aqui, 49, essa marca de novo, aquela ali, vamos ver quanto é que tá essa, ai, não diz, tá 45, mas tá sem desconto, então, tá bem brilhoso, esse aqui, diferente, eu nunca vi essa marca, esse aqui, esse aqui, esse aqui tem o preço, 35, esse aqui, não diz o preço também, olha, esse aqui tá na moda, 14, ó, 49 por 14, esses aqui, esses aqui, é tudo por tamanho, ó, 40, 41, deixa eu ver esse aqui, olha que diferente, quanto, tô dizendo 45, tô dizendo 45, mas deve ter outro valor, 59 esse aqui, olha, tem uns muito loucos, 149, mas deve tá bem mais barato, olha esse, 49 de 159, Aquele tá bonito, da Fórmula Jovem, é uma marca legal, tem coisas legais, 10 euros esse aqui, ó, baratinho, isso aqui, de 49 por 14, olha esse, olha esse, ó, vamos ver, 19, de 29 por 19, lindo, olha esse aqui, de 119 por 35, eu acho que ele é aquele que eu soube mais confortável, sabe, é legal, olha esse, que lindo, quantos, era 56, agora eu não sei quanto é que estão, arriscados, 12, 129, deve tá alto o preço também, 11 esse aqui, ó, lindo, e desespero pra lá, eu fico olhando, ferrou, 29 esse aqui, ó, de 99 por 29, lindo esse, olha, parece o sapato que é a minha baratinho, lindo, ó, vários modelinhos, tudo meio bagunçado, mas pra quem tá afim, né, a gente procura uma coisa legal, 99 tava, né, não sei quanto é que ele tá agora, olha aqui da Fisher Price, ó, que legal, não sabia que a Fisher Price tinha coisinha pra criança sapato, bonitinho, olha esse, 54, mas não, tá quantos pontos? de 125 por 50, esse, olha o tenizinho da Apollo, de 99 por 54, esse aqui tá bonitinho, 43, 43, 43 também, tudo da Apollo, olha o que tu vê esse aqui, esse funcionário, mas tá caro, esse aqui também é da Apollo, branco, branco, aham, todo mundo!